Olá meus amigos, seja bem-vindo para o nosso canal aí né, fazer mais uma festa para vocês aí E lembrando a vocês que essa noção da OLX, tá aqui ó, que 1620 é arrumado, o 1620 tá arrumado pessoal Se você tiver uma noçãozinha aqui ó, de pneu usado aqui, o sapato dele que a gente pode dizer assim né O sapato dele tá um top pessoal, o proprietário é caprichou nesse superveículo aí ó Não, aqui tá parecendo sabe o que, um carro zero quilômetro, tá parecendo uma conservação que ele tá aqui E se fosse daria nota, eu daria nota 10 pessoal Olha só como é que tá o chassi de um carro O carro tá muito bem conservado pessoal, o caminhão é coisa linda mesmo O caminhão tá muito bem conservado, vamos para a descrição, o proprietário, ele pede 215 mil né É um caminhão 1620 né, com 10 pneus novos, mais 2 pneus zero no estepe né, nunca foi usado Caminhão de procedência né, só pegar e andar No chassi ele pede 215 mil, no Contank 235 né E ano 2006 né, e tá localizado em Rio Largo pessoal, Rio Largo lá próximo a Maceió né, Alagoas né Tá aqui esse excelente caminhão aí ó, vocês terem uma noção aí Caminhão arrumado 1620 que eu não falo pra vocês, caminhão que tem história, caminhão que tem coisa de trabalho né E aqui eu vejo dessa forma, aqui você compra e o dinheiro retorna pra você pessoal Né, porque você tá no investimento pro seu trabalho né, e amplia a sua renda né E não se esquece pessoal, se inscreve no canal aí né, deixa seu like e vamos para mais um videozão aí